O Corpo de Bombeiros ainda procura o radialista e locutor de eventos Cláudio Roberto. O comunicador, que é bastante conhecido na região leste mineira, está desaparecido desde segunda-feira à noite. A última vez que ele foi visto estava nas proximidades do bairro São Paulo, em Governador Valadares. As buscas pelo Cláudio Roberto serão retomadas amanhã, quinta-feira.